Fala galera, hoje eu vou mostrar para vocês como dimensionar uma fonte automotiva 12 volts, seja para utilizar ela em um sistema de som automotivo ou residencial para carregar a bateria. Vamos lá! Para dimensionar uma fonte para um sistema de som automotivo sem bateria, basta utilizar como base a soma do valor do consumo máximo musical de todos os módulos amplificadores. Essa informação é encontrada nas especificações técnicas e informa o quanto de energia em amperes ele precisa para que, de certa forma, ele mande a potência total dele para os alto-falantes. Caso não ache essa informação, uma conta básica que pode fazer para chegar aproximadamente ao consumo musical do módulo é valor em RMS do amplificador dividido por 20. Ou seja, se o seu amplificador possui 3.000 watts RMS, o valor do consumo máximo musical dele é de aproximadamente 150 amperes. Logo, a fonte a se utilizar é de 150 amperes. Se utilizar uma fonte mais fraca, o módulo também vai funcionar, porém, vai mandar menos potência para os alto-falantes e terá menor eficiência e segurança do sistema. Se utilizar uma fonte mais forte, ela vai trabalhar com mais folga e provavelmente terá uma maior vida útil, porém, o custo vai aumentar. Para dimensionar a fonte em um sistema com baterias, também temos como base o valor do consumo máximo musical do módulo e podemos utilizar uma conta simples a partir do valor RMS do módulo. A conta fica em valor RMS do módulo dividido por 50. Esta conta leva em consideração que em seu sistema já tem a quantidade de baterias ideal para alimentar o módulo amplificador. Ou seja, para um amplificador de 3.000 watts RMS, o consumo musical é de 150 amperes, onde tem que ter uma bateria de 150 amperes e uma fonte com em torno de 60. Para entender essa proporção de maneira simples, podemos falar que a bateria fica responsável na alimentação correta do módulo nos picos musicais, onde ele demanda mais energia. A fonte entra para suprir somente a quantidade média de energia que está saindo da bateria, considerando os picos de consumo, mas também os intervalos entre as batidas, onde o consumo é menor. Na teoria, com esse tipo de sistema, conseguirá utilizar o som 24 horas por dia direto. Se utilizar uma fonte mais fraca, a quantidade média de energia que a fonte está retornando será menor que a que está saindo. Logo, terá menos tempo de utilização à máxima potência do sistema. Se utilizar uma fonte mais forte, a fonte vai trabalhar com mais folga e provavelmente terá uma vida útil maior, porém o custo do projeto também será maior. Para carregamento das baterias, pode utilizar qualquer potência que a carga será feita, porém, o ideal para ter maior vida útil das baterias e melhor carga é utilizar uma cua em torno de 10% da capacidade de amperes da bateria, ou seja, é o valor da bateria dividido por 10. Se a sua bateria é de 150 amperes, utilize um carregador então de 15 amperes. Esse tipo de carga é a famosa carga lenta, que por causa do seu menor valor de corrente, não esquenta tanto as placas internas da bateria e proporciona melhor desempenho na carga. O que pode acontecer é que tem uma fonte bem mais forte, pois foi projetada para ajudar na alimentação do som e queira carregar as baterias depois de tocar. Para chegar próximo ao desempenho da carga lenta, o que pode fazer é utilizar o ajuste de tensão para diminuir o potencial da fonte e ela mandar menos corrente no começo da carga e depois ir aumentando. Por exemplo, pode diminuir a saída para 3,8 volts e depois aumente para 14,4. Para dicas de instalação, veja nosso outro vídeo de como instalar uma fonte. Qual marca recomenda para utilizar em seu sistema de som automotivo? Deixe seu comentário. Para mais informações, acesse somautomotivobr.com.br Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até mais! Tchau!